Música Começou esta semana a terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Nesta fase foram incluídos os grupos de gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e pessoas com deficiência. A estimativa da Secretaria de Saúde é que sejam vacinadas 40 mil pessoas nesta fase. Até o momento, já foram vacinadas contra a gripe em Rio Preto 116 mil pessoas. Para evitar filas e aglomerações, a Secretaria de Saúde transportou os postos de vacinação das unidades básicas de saúde para as escolas e equipamentos públicos. A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 e meia da tarde. E para saber o local de vacinação mais próximo à sua casa, é só acessar o site riopreto.sp.gov.br barra mapa vacinas. E no dia 18 de maio tem início a quarta e última etapa de vacinação contra a gripe. Nesta fase serão incluídos professores e adultos entre 55 e 59 anos. A campanha de vacinação segue até o dia 5 de junho. Maria Estela Calças para a TV Câmara, o canal do Legislativo.